A CIDADE NO BRASIL 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 Nem estou a acreditamos! Como é que é, sejam bem vindos a mais um vídeo cá estamos nós outra vez com a minha chiclete de volta à garagem é por cima agora que começou a chover portanto é uma boa altura para fazer tudo! Como vocês já viram no título o que vamos fazer hoje é realmente a conversão super motar desta mota portanto, o que é que nós vamos fazer neste vídeo? Desmontar aqui o nosso depósito tirar o banco, tirar os plásticos laterais e vamos fazer o quê? Acabar a mota a nível de escape a ponteira está só engatada ali no balão e está solto, ou seja, aquilo está só encostado, não sei se vocês estão a perceber falta a união de escape falta a abraçadeira da ponteira que é para a ponteira não andar a banar falta-me também rementar o cabo das luzes da frente como vocês sabem eu tenho isto ligado diretamente à bateria e o cabo que eu tenho a passar pela mota foi posto às três pancadas porque eu não queria estar a desmontar a mota e depois vamos então encaixar estas rodas de super motar que eu arranjei graças ao patrocinador deste vídeo que é a motopensas motopensas.ptmata vocês na loja deles conseguem arranjar qualquer tipo de material eles vendem os aros de super motar e os raios próprios para adaptar os cubos de origem aos aros de super motar quem quiser e quem tinha dúvidas sobre isso porque vocês me mandam muitas vezes mensagem já sabem motopeças as coisas que vão ficar a faltar vai ser realmente a pinça do travão da frente que eu não sei se vão mudar ou se pinto aquela de origem mas eu provavelmente vou ter que mudar a travagem vai aquecer bastante na pista na minha opinião mas vamos ver vamos fazendo uma coisa de cada vez o ombito de trás gostava de o pintar também a condição com a moto e ainda falta a malha daço para trás e as protecções de mãos para a frente para poder ir então fazer uns trackfais e ter ali uma proteção de mãos de resto estou super contente com o vosso apoio isto realmente está a ficar uma da tech diferente de qualquer uma que vocês já viram e que eu já tenha visto isto foi inspirado no modelo que eu vi em dezembro de 2022 portanto eu já tenho esta imagem na cabeça como já vos disse desde janeiro de 2023 e estamos a chegar agora ao fim do ano 2023 e a malta só agora é que está a ser terminada com isto quero-vos passar a mensagem que às vezes é preciso vocês serem persistentes e não desistirem daquela ideia que vocês tiveram porque quando vocês chegam ao final é uma grande recompensa vocês olharem para o vosso trabalho e dizerem que foi foi isto que a idealizei e é isto que está aqui estou super contente antes de mais quero-vos agradecer por estarem desse lado mais uma vez não se esqueçam de deixar o vosso like e vamos pôr mãos à obra porque eu não consigo dormir mais uma noite com esta ansiedade dentro de mim vamos montar a malta que eu estou batendo mal e vamos lá 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 e vamos lá